Aí, aí, não conta a ela que eu abri a porta pra você. Que eu deixei em traço. E aí, como estão? Ah, desculpa o atraso. Isso é tão ótimo. E aí, meu filho? Meu garoto se formando. Valeu. Desculpa o atraso, tudo bem? Eu tive que perder o jantar, eu liguei, mas... Relaxa. E sem vir aqui. Ô, pai, você lembra do meu amigo Davi? Fala aí, Davi. Não vai nem apertar a mão dele? Oi, Richard. E aí, Laura? Ah, essa é a Agnes e a Cat, família do Davi da Irlanda. Elas vieram pra formatura. Ok, ok. Prazer em conhecê-los. Ele tá na minha casa, eu sei que o Joe deixou ele entrar. Tudo bem, você precisa se acalmar. Eu sei que foi o Joe, eu sei que foi ele. Ele não tá roubando nada, você não tem nada aqui pra roubar. Quer dizer o quê? Todos os itens de colecionador que eu tenho, eu tenho colecionado as coisas de todo, todo mundo da Georgia. Ah, tá legal. Do mercado de pulgas. É melhor ele não falar isso pra mim. É a magia ali? Sim, sim. Não vai até lá, querido. Eu posso dar um oi pra ela? Ela não gosta de você. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Oi, Ben. Como vai? Fale com outra pessoa. Se manda. Oi, Madi. Ben, vou te dizer uma coisa. O quê? Abaixa. Oi, Madi. Eu disse oi. Ben, onde é que isso é abaixar? Ei, Madi. Eu sei que tá me escutando. É oi. AAAAAAAH!